Oh, só pode dar um clima, é o bicho A amiga tá suave, tá de boa, tá tranquilo Todo dia nasce uma gira nova na comunidade Mas só faz um bagulho, expõe lá pro moto Hoje eu tô pelas paredes lá, mal tempão que eu não brato na pista Faz o contato com o mano do book, manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar, parar na favela, tirar meu estresse Dá um papo DJ Ian, seu puto A visão das quebrada, tá mec, e lá na cima, tá mec, e Vila Clara Tá mec, a visão da sul, tá mec, a visão lá da norte, tá mec, e a leste Tá mec, a visão da oeste, tá mec, os youtube pelas paredes lá Mal tempão que eu não brato na pista, faz o contato com o mano do book Manda ele separar novinha, porque eu vou atravessar, parar na favela, tirar meu estresse Dá um papo DJ Ian, seu puto A visão das quebrada, tá mec, e lá na cima, tá mec, e Vila Clara Tá mec, a visão lá da sul, tá mec, a visão lá da norte, tá mec, e a leste, tá mec, a visão da oeste, tá mec Caralho, nem sabia que o Rico teria a barra tão famoso assim, hein Caralho, não me abrindo, tá mec, e aí na cima, tá mec, e lá na cima, tá mec, e aí na cima, tá mec, e aí na cima, tá mec, e aí na�� gritando Seu puto, ó A visão das quebradas, Tamek E lá na cima, Tamek E Vila Clara, Tamek A visão da sul, Tamek A visão lá da norte, Tamek E a leste, Tamek A visão do oeste, Tamek Hoje eu tô pelas barras de lá Botei um pouco no branco na pista Faz um contato com o pelo do book Manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar a p*** Parar na cavela, tirar meu estresse Dá um papo, DJ Ian Seu puto, ó A visão das quebradas, Tamek E lá na cima, Tamek E Vila Clara, Tamek A visão da sul, Tamek A visão da norte, Tamek E a leste, Tamek A visão do oeste, Tamek 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 A visão do oeste, 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 Tamek